O grande desafio das empresas de iniciativa privada é superar a crise financeira com inovação tecnológica e, claro, tudo isso com a preservação do meio ambiente. Alguns destaques que a gente pode estar comentando aqui, a presença aqui na feira, são os veículos elétricos, apresentando a marcar, então, veículos elétricos, de carros, vans, caminhões, ônibus elétricos, com uma grande novidade. Essas bolsas e sacolas foram feitas com garrafas PET. Na natureza, a decomposição do material é demorada, em média, 100 anos. A novidade da feira é este elevador, que, diferente de todos os outros, não utiliza energia elétrica, e sim a solar. O elevador sustentável se baseia em uma máquina moderna, com baixo consumo e alto rendimento. Então, isso propicia a colocação de painéis solares que venham a sustentar esse motor. E, como ele tem um baixo consumo, essa energia e a área que tem que ser gerada para acomodar todo esse equipamento, ele reduziu bastante. Comparado com o equipamento normal, nós estamos na faixa de 50% na redução no consumo de energia elétrica. Outra novidade deste elevador é o reconhecimento facial. O morador posiciona o rosto próximo do visor e ele reconhece e, automaticamente, te leva para o andar do apartamento. Uma economia financeira e sustentável. Você não está enxergando, mas aqui no ar tem diversos gases poluentes, como o monóxido de carbono e o óxido nitroso. É aí que entra o desenvolvimento sustentável. Aqui atrás está o primeiro caminhão do mundo com energia elétrica, 100% renovável. Se encontraram solução para os veículos pesados, os veículos leves, como os carros, não ficam atrás. O carro elétrico já deixou de ser algo do futuro. As inovações que a BYD traz para o mercado já não é tão novo assim. A gente está trazendo o veículo leve de passeio, o modelo E6. É um veículo que tem 400 quilômetros de autonomia, zero emissões. Nosso carro é totalmente, a tração é toda ela feita desde o início ao fim através de baterias. Não se usa nenhum tipo, não é um carro híbrido. É um carro 100% puro elétrico.